Pessoal, vamos falar do caso dos brasileiros que foram mortos por venezuelanos lá na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, hein? Isso é uma coisa bastante preocupante, gente. Essa notícia foi sugerida por Marcos Paulo e outras pessoas. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que eu estou falando para vocês. Essa briga do Brasil com a Venezuela está amadurecendo, né? Vocês lembram? A Venezuela está fazendo exercícios militares ali na região. Eles não vão fazer, não vão chegar na floresta amazônica e coisa e tal. É lógico, não é esse o objetivo deles. O objetivo deles é só botar, impor respeito, mas está cheio de navio russo, cheio de avião russo, cheio de tropas militares russas, chinesas, iranianas, ali na região junto com as tropas do Maduro. A cooperação ali já tem uma filial da Rússia aqui na América Latina, né? E todo mundo sabe que a Venezuela está quebrada completamente financeiramente. Com isso, as tropas do Maduro têm explorado minas de ouro na Amazônia. E aí já vem o primeiro problema, né? Por que vocês estão acompanhando essa discussão toda sobre a exploração de minérios na Amazônia? No Brasil é proibido, ou melhor, ainda não foi regulamentada, a Constituição permite a exploração de minérios em terras indígenas, mas carece de regulamentação. E fazer essa regulamentação, o pessoal tem implicado um bocado, porque não, que não sei o que é lá, que vai matar os índios, vai matar tal os índios, sendo que os índios são quem mais quer essa exploração, porque eles ganham dinheiro com isso. Está previsto lá que eles vão receber um royalty em cima dessa exploração, em cima das terras deles. A melhor coisa que poderia acontecer para os índios é isso. Por que a esquerda brasileira, por que a esquerda internacional briga tanto contra isso? É uma coisa que não dá para entender. E por que ninguém reclama do caso venezuelano? Aí é outra história. Por quê? Porque lá também é um garimpo na floresta, e pior, é o garimpo totalmente legítimo, que é o que mais destrói a floresta. No final das contas, se você faz um garimpo na sua terra, na sua propriedade privada, com o direito assegurado você a fazer aquilo ali, seja porque a propriedade privada é sua, seja porque você assinou um contrato com o dono da propriedade privada, e portanto você pode fazer as coisas em paz ali, é seu interesse fazer a coisa com melhor qualidade, gerando menos detrito, gerando menos desperdício. Porque no final das contas, se você está fazendo a coisa de forma atabalhoada, está desperdiçando recursos, está desperdiçando ouro. Muita gente reclama daqueles garimpeiros precários, artesanais que vão no rio e poluem o rio com mercúrio e coisa e tal. Então você sabia que o pior dessa história toda é que eles perdem muito ouro. A forma como eles exploram o ouro é altamente ineficiente. Eles acabam desperdiçando muito ouro nessa história, que aí se torna muito mais difícil de ser minerado no futuro. Se fosse minerado da forma correta, se fosse minerado com equipamentos mais modernos, se fosse minerado de forma mais profissional, no final das contas, não apenas teria menos dano ao ambiente, como acabaria tendo menos desperdício de ouro, acabaria perdendo menos minério nesse processo. Então é o que eu falo. O grande problema desses garimpos ilegais é esse, que justamente como é ilegal, como o cara se sente ameaçado ali, não vai querer construir uma fábrica, que é uma instalação bacana para explorar o ouro. Não, ele vai fazer a coisa o mais nas coxas possível. Por quê? Se amanhã chegar a polícia, ele sai correndo e pronto, não perdeu nada. Se ele levar equipamentos modernos, levar coisas modernas, acaba perdendo. Então, esse é o grande problema. Seria muito melhor se isso fosse legalizado aqui no Brasil. Daria para fazer isso, daria para permitir... Eu até concordo que os índios têm que dar a voz deles. Se eles não quiserem minerar na terra deles, não minera. Mas pode saber, a maior parte dos índios vai querer, porque vai receber dinheiro. Você acha que índio é diferente da gente, que não quer conforto também, não quer uma boa televisão, uma boa internet? Não, eles querem as mesmas coisas que a gente. Não tem essa, não. É a esquerda, os esquerdistas que querem que os índios continuem andando de cocar no meio da mata e fazendo as coisas deles lá. E veja, eu acho bacana, eu acho legal a cultura deles. Mas isso tem que ser voluntário, isso não pode ser alguma coisa que viver nisso forçado pela esquerda, né? Mas enfim, o fato é, o Maduro tem explorado muito do lado venezuelano o ouro lá e parece que houve um conflito entre garimpeiros dos dois lados, provavelmente porque ou os venezuelanos entraram para o lado brasileiro ou os brasileiros entraram para o lado venezuelano. De qualquer forma, seria válido você expulsar o outro lado, mas não foi o que fizeram os venezuelanos. Eles mataram os brasileiros e daí com um helicóptero das forças armadas venezuelanas trouxeram os corpos numa clareira para o lado brasileiro. Ou seja, devolveram os corpos de qualquer jeito sem nenhuma possibilidade de investigação, porque afinal foi um crime, os caras foram mortos. Ah, não, mas era garimpeiro ilegal e coisa e tal. É, pode ser, mas são seres humanos também. Tem que ver em que condição que foi isso. Se realmente foi em autodefesa, vamos supor que esses garimpeiros brasileiros ameaçaram os garimpeiros venezuelanos, apontaram armas para eles, é outra história. Realmente aí, no caso, eles fizeram besteira e aí tem que ser, está justificado isso daí. Mas para se saber o que aconteceu, teria que haver uma investigação que automaticamente não vai ser feita porque os venezuelanos juntaram os corpos todos lá de qualquer jeito e jogaram do lado brasileiro. Um absurdo isso daí. O pessoal da Venezuela está cada vez mais radicalizando nessa área e é preocupante essas duas coisas. A primeira coisa é o fato de que a comunidade internacional fica olhando o Brasil com uma lupa, qualquer coisinha o pessoal aponta e, por outro lado, logo ao lado aqui, na mesma floresta amazônica, a Venezuela faz o que quer e ninguém nem se ouve falar disso. Ah, não, o que, Maduro? Não, Maduro está do lado certo, comunismo está do lado certo, não tem essa. É impressionante isso mesmo. É o que eu falo para vocês, esse pessoal ambientalista internacional é ativo russo. Isso é pago pela Rússia, sustentado pela Rússia. Está mais do que na cara que isso é justamente para focar, para forçar os países do Ocidente a abandonarem recursos estratégicos, energéticos e minerais e ficarem independentes cada vez mais da Rússia. Esse aí é o plano, sempre foi. E ainda estamos para ver se é um plano que deu certo ou não, né? Eu acho que não vai dar certo, não, mas que ainda está correndo. A coisa está. E para o pessoal que acha que a guerra da Rússia está lá na Europa, que a gente não tem nada a ver com isso, olha aqui o pessoal, os ativos russos matando brasileiros aqui na América Latina, né? Venezuela, meu amigo, virou um principado russo aqui, não tem outro nome para chamar isso. Um absurdo isso daqui, parece que ninguém fora de Roraima deu a mínima para o assassinato. Por quê? Porque, né? Se fosse o contrário, se os brasileiros tivessem assassinado venezuelanos, eu não sei não, é capaz de ter repercussão internacional. Olha só, Bolsonaro incentiva garimperos bolsominions a atacar os pobres venezuelanos e coisa e tal. Mas como foi o contrário, não tem nada, né? Lógico, isso está sendo investigado, isso está sendo visto lá dessa forma, mas não espere muita coisa, porque como é que você vai investigar uma situação dessa? Cinco cidadãos brasileiros executados pela Guarda Nacional Bolivariana num garimpo lá no sul do país. Ou seja, mataram os caras, foi execução. Como é que vai investigar isso? Não tem como, não tem o que fazer, né? É o tipo da coisa que não sabe nem se isso foi no território venezuelano ou se foi aqui no Brasil. O pessoal tem que abrir o olho com esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.